Música Graziella Maciel Barroso foi uma cientista botânica brasileira que dedicou sua vida à descoberta de novas plantas. Aos 30 anos, deixou de ser dona de casa para se tornar estagiária do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Apaixonada pelo trabalho, aos 47 anos, Graziella ingressou no curso de Biologia da Universidade do Estado da Guanabara. E aos 60 anos, defendeu sua tese de doutorado. Decidida e determinada, Graziella Maciel Barroso foi a primeira mulher naturalista do Jardim Botânico e se consolidou como a maior catalogadora de plantas do Brasil. Fiz do Jardim Botânico a minha paixão. A cada planta, árvore, dou meu amor, meu carinho.